Boas malta! Questão 3 da prova de física de 2015, segunda fase. Então observe que eu fiz um salto gigantesco aí da prova de 2020 para a prova de 2015. É verdade, não caiu nenhuma questão de magnetismo nem de campo elétrico em 2016, 17, 18 e 19. Isso não quer dizer que não vai cair no seu ano, mas eu tenho poucas questões de fato para fazer desse assunto. A questão diz o seguinte, a radiação eletromagnética, que a gente não estudou ainda, mas tudo bem, utilizada no radar pode ser produzida num dispositivo onde existem ímãs que originam os campos magnéticos semelhantes ao campo magnético dessa figura 1. Qual o esboço do gráfico que representa o módulo desse campo magnético em função com a distância D ao polo norte? Então a distância D é essa distância aqui, ó, é essa distância ao polo norte. Então à medida que eu vou me afastando aqui, o que acontece com a intensidade do campo? Ó, você assistiu a minha aula e você sabe que quando as linhas de campo são equidistantes e paralelas entre si, eu estou diante de um campo magnético que é uniforme. Então esse campo magnético, ele é um campo magnético, ok, uniforme. Ou seja, se o meu campo é uniforme, significa que independente da distância que eu tiver do polo norte, o campo magnético vai ter a mesma intensidade, portanto a resposta tem que ser uma reta paralela ao eixo do X, no caso aqui é o D, e portanto a resposta correta é a letra B. B de quê? B de bola, ok? Era isso que eu queria mostrar, espero que vocês tenham entendido e, obviamente, até a próxima questão. Tchau!